Música Saudações em Cristo Jesus, estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5 do 4º trimestre de 2016, cujo tema é as consequências das escolhas precipitadas. Venha comigo, se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Música Muito bem, a pergunta desta lição de hoje não é outra senão esta. Você pede a orientação de Deus antes de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas? Pois é, a lição de hoje, impreterivelmente, vai tratar deste assunto. Pois uma escolha errada pode trazer prejuízos irreparáveis para a nossa vida. Ló, o sobrinho de Abraão, é um exemplo bíblico dessa grande verdade. Ao se separar do seu tio, ele escolheu que, a seus olhos, parecia ser o melhor. Porém, nós vamos verificar pela palavra do Senhor que Ló fez pelo menos duas escolhas em sua vida. A primeira está em Gênesis, capítulo 12, verso 4, quando ele decide sair do meio da sua parentela juntamente com Abraão. Encarar uma nova vida, embora Abraão tivesse uma promessa de Deus e ele creu nesta promessa, nós vamos ver que foi Ló que tomou a decisão de sair com Abraão. A segunda é o que a nossa lição abrange hoje. Gênesis, capítulo 13, versículo 11, diz que foi a escolha de Ló. Então, nós vamos tratar exatamente deste assunto. Nós vamos ver que não encontramos na palavra de Deus, em nenhum momento, ele perguntando se era ou não da vontade de Deus. Dessa forma, ele não honrou Abraão, o chefe do clã, o chefe daquela família, ao escolher primeiro as suas terras. Ló foi precipitado e seduzido pelo seu olhar. Uma coisa sabemos, não podemos agir sem pensar. Acima de tudo, sem oração, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, porque Ele nos mostra o caminho que devemos escolher, pois Deus conhece todas as coisas. Lembremos-nos do que o salmista diz no salmo de número 32, verso 8, se não me foge da memória, que diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar e guiar-te-ei com os meus olhos. Uma vez que somos instruídos por Deus e ensinados por Ele, nós temos a sua mão sobre a nossa vida. Os olhos do Senhor não se retirarão das nossas vidas, porque somos instruídos por Ele e somos guiados por Ele. Então, creia que Deus sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Então, nós devemos aproveitar bem esta oportunidade e compreendermos que as escolhas erradas podem trazer crises econômicas, crises espirituais e em diferentes áreas da nossa vida. Vamos em frente! A primeira escolha de Ló, nós vamos encontrar no capítulo 12 do livro de Gênesis, a partir do versículo 4. Olha o que o texto nos diz. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Haram. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Haram, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Nós notamos neste texto que, embora Abraão saia com plena convicção de Haram, pois ele ouviu a voz de Deus, e ele tendo uma magnífica promessa de Deus como a sua única motivação para ele deixar Haram e vir para Canaã, Abraão, então, partiu. O texto diz que assim partiu Abrão, glória a Deus. Contudo, o texto nos diz que, juntamente com Abrão, foi o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão Aram, que faleceu ainda em Ur dos Caldeus. Veja, irmãos, que Abraão obedeceu ao Senhor de uma forma muito clara, e em sua obediência, Abraão comportou-se da mesma forma, como dizemos na lição anterior, da mesma maneira que Noé, houve prontidão na sua obediência. Porém, vemos Ló partindo com o seu tio, embora algumas pessoas acham que Abraão desobedeceu a Deus no momento em que levou seu sobrinho com ele em sua jornada. Mas o texto não nos mostra isto. Esses versículos nos mostram que foi Ló quem tomou esta decisão de ir com Abrão. Sendo assim, ele começa a percorrer uma grande jornada com Abrão. De Haram, eles foram para a terra de Canaã, onde chegaram na cidade de Siquém, na terra de Siquém, onde nós vemos no texto bíblico que Abrão ali invocou o nome do Senhor, erigiu um altar e invocou o nome do Senhor. Mas logo então chega a fome e Abrão desce para o Egito. Isto, nós vemos que Ló está acompanhando Abrão. Abrão começa a passar uma crise naquela terra, a fome chega e ele decide ir para o Egito e juntamente com ele, Ló. Ló, com todos os seus pertences, está acompanhando Abrão. No Egito, nós vemos que Abrão prospera, consequentemente, Ló também prospera. Abrão sai do Egito e parte para Gerar. E lá em Gerar, ele também prospera. Deus o abençoa. O capítulo 13 de Gênesis, no versículo 1, logo depois que Abrão é descoberto da sua, entre aspas, mentira, dizendo que sua esposa Sarai era sua irmã, Faraó e os seus cidadãos padeceram por causa daquela mentira de Abrão. Mas olha o que o texto diz no capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e todo o que tinha, e com ele Ló. Mais uma vez, a Bíblia nos enfatiza, dizendo que Ló estava acompanhando, acompanhando Abrão em sua jornada. O texto não nos deixa dúvida, irmãos. Então, quando Abrão e Sarai retornaram do Egito pelo sul, o Negébi, uma região onde eles poderiam ter morado com sua considerável riqueza de animais, de prata, de ouro, de lá viajaram para Betel, o lugar onde Deus havia feito a sua aparição. Novamente ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Veja o que diz o texto, capítulo 13, versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. No versículo de número 5, vai dizer que também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Ou seja, ambos prosperaram grandemente. O versículo 3 diz, E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estiver a sua tenda. Olha o que o texto vai dizer. Entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar, que Dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então, Ló continua na mesma direção de Abraão. Até então que sucede algo que os faz repensar. E aqui é que Ló toma a sua segunda decisão. Porque a terra em que eles estavam, a Bíblia nos informa, que quando Abraão saiu de Haram e chegou em Canã, na região de Siquem, capítulo 12, verso 6, diz, E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquem, até o carvalho de Moré, e estavam, então, os cananeus na terra. Ou seja, o lugar em que Abraão chegou, juntamente com Ló, já era uma terra habitada. Os cananeus estavam ali. Então, provavelmente, amados irmãos, tanto Abraão como Ló teve que encontrar lugares, terras, para que eles pudessem ali viver. O capítulo 13, verso 6, diz, E não tinha capacidade a terra. Ou seja, a terra já estava saturada. O local onde eles estavam, estava saturado de pessoas e não tinham mais espaço. Eram muitos animais. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. O texto sagrado nos informa de uma maneira bem clara. Eles não tinham condições mais de continuar juntos, mesmo porque os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Na terra. Então, a questão aqui é que a terra já estava ocupada quando eles chegaram. Abrão e Ló não chegaram a uma região despovoada. Eles tiveram de competir por um pedaço de terra vazio para lhe acomodar as suas posses e os seus rebanhos que cresciam rapidamente. tendo isto em vista, tendo isto em vista, então, Abrão teve que tomar uma decisão. Por quê? A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E mais uma vez o texto diz os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. então os pastores de Ló e os pastores de Abrão entraram em uma guerra certamente por causa de água. E aquilo fez com que Abrão tomasse uma decisão. E o versículo de número 8 vai dizer e disse Abrão a Ló e disse Abrão a Ló ora não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores porque irmãos somos. O patriarca Abrão teve a decência de dizer meu sobrinho Ló não haja contenda entre nós. Para que isto não venha acontecer mais nós vamos vamos aqui dar uma solução a este problema. Então nós vamos ver que Abrão agiu com benevolência evitando brigar com o seu sobrinho e com os seus pastores. Deu a Ló a oportunidade de fazer uma escolha uma escolha e ao fazer isso Abrão não só demonstrou o desprendimento quanto aos bens como também demonstrou a confiança de que Deus continuaria provendo tudo para ele. Abrão demonstra confiança até aqui Ló conforme vemos o texto bíblico era ganancioso. Isto se vê porque ele preferiu a Campina Verde. Ele olhou a região do Jordão que era bem regada perto do Mar Morto. Próximas dali ficavam as pecaminosas cidades de Sodoma e Gomorra antes de serem destruídas pelo juízo divino. Nós vamos ver isso na próxima parte. Então nós vemos que Ló ele na sua decisão o texto diz que Ló levantou seus olhos e viu toda aquela Campina que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor como a terra do Egito quando se entra em zoar. Os olhos de Ló se encheu e Ló escolheu para si toda Campina do Jordão aí o texto vai dizer a escolha dele. E partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Olhe irmãos as decisões não vamos encontrar Ló dizendo Abrão eu vou orar eu vou pedir uma direção de Deus não vamos encontrar isso aqui. Então subentendemos que Ló não buscou a direção de Deus ele simplesmente fez a escolha. É interessante que a Bíblia diz que levantou Ló os seus olhos os seus olhos se encheu ele era ganancioso e ele já escolheu naquele mesmo instante qual seria o rumo que ele ia tomar. Isto nos serve de uma grande lição. no capítulo 13 do livro de Gênesis versículos 12 e 13 nos diz assim habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma Amados irmãos a escolha de Ló da área aparentemente mais favorável levou-o até um território que era habitado pelo pior grupo de Cananeus ou seja as perversas e infames pessoas de Sodoma porém conforme vemos na história o significado de Sodoma é incerto mais provavelmente deriva do vale de Sidim que em Itita quer dizer sal o nome de Sodoma fala das planícies de sal e das covas de betume de um vale que ficava próximo ao mar morto onde se situavam exatamente Sodoma e Gomorra o local é mencionado mais de 50 vezes nas sagradas escrituras e na maioria das quais relacionado a incomum natureza pecaminosa que foi punida com um julgamento incomum incomum nós vemos lá no capítulo 18 e 19 de Gênesis como se deu este julgamento divino porém nós vamos encontrar no capítulo 14 de Gênesis que na história da guerra de Abraão contra o rei do leste Sodoma e Gomorra são mencionadas entre as cinco cidades no vale de Sidim juntamente com Admar Zeboim e Zoar as passagens que mencionam essas cidades concordam em localizá-las ao longo da costa sul do Mar Morto jamais foi encontrado qualquer evidência arqueológica da existência destas cidades sob a região do Mar Morto talvez estejam sob águas rasas do sul do Mar Morto como alguns supõem a arqueologia descobriu no lado sudeste do Mar Morto cemitérios cemitérios que mostram que em uma data muito antiga haviam lugarejos naquela área então o local é mencionado mais de cinquenta vezes na Bíblia como demonstra a história e também a palavra de Deus contudo irmãos Ló optou por morar naquele lugar foi opção dele ele não buscou a direção de Deus para isso mas ele fugiu de Sodoma e Gomorra quando o julgamento divino atingiu o local como está registrado em Gênesis 19 os textos nos explicam porque a reputação de Sodoma era tão ruim o versículo que lemos diz que eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor ou seja até mesmo os dois anjos que visitaram Ló no local eles acabaram vítimas de agressão homossexual mas os agressores foram atingidos por cegueira a Bíblia diz que Ló teria dado até mesmo as suas filhas virgens a eles mas o toque dos anjos as salvou e elas então pronunciaram que o julgamento eles pronunciaram que o julgamento estava por vir sendo assim Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de Abrão e Sodoma e Gomorra deixou de existir muito bem irmãos como estamos falando de escolhas precipitadas deixo aqui provérbios capítulo 16 os versículos 1 a 3 nos diz assim do homem são as preparações do coração mas do senhor a resposta da boca todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos mas o senhor pesa os espíritos confia ao senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos glória a Deus meus queridos quando olhamos para esses textos nós vemos que esses versículos comparam as limitações humanas com a soberania de Deus nós precisamos olhar para ele e entender que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós o homem pode planejar pode sonhar pode ter esperanças mas o resultado final vem dele vem do senhor nosso Deus aleluia em vez de entregarmos o nosso destino a própria sorte ou fazermos escolhas precipitadas devemos confiar no senhor nosso Deus o nosso pai celestial tem o controle das nossas situações aparentemente caóticas uma questão apontada pelo versículo de número 2 em que diz todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos parece tudo certo parece tudo correto parece que eu estou tomando a decisão certa não é porém nada foge ao controle de Deus nós precisamos entender que Deus ele tem poder sim para nos guiar nos orientar lembremos-nos que lá no deserto o povo de Israel era orientado pela presença de Deus através da nuvem que estava sobre o tabernáculo eles só ousavam sair do seu lugar desmontar o acampamento para marchar quando a nuvem se alçava de sobre o tabernáculo então sabiam que era Deus que o estava dirigindo mas quando a nuvem parava ali eles repousavam ali eles montavam as suas tendas como se dizendo é aqui que o Senhor quer que fiquemos ora isso nos traz irmãos uma grande lição para a nossa vida além além de ser o nosso Senhor soberano ele é o juiz dos juízes ele é o juiz dos juízes no versículo 3 o termo confia né o texto diz olha confia ao Senhor as tuas obras esse termo confia provém de uma palavra que significa rolar a ideia é rolar os seus problemas na direção do Senhor confiar nossas decisões a Deus nos libera da preocupação com as adversidades ou amados e quantas não são as adversidades da nossa vida leiamos ainda provérbios no capítulo 3 e os versículos 5 e 6 olha o que diz o texto irmãos confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas glória a Deus que Deus os abençoe e lembre-se escolhas precipitadas feitas somente pela aparência podem causar muitos males antes de tomar qualquer decisão em sua vida ore ao Senhor que Deus te abençoe e até a próxima tchau tchau